Olá, seja muito bem-vindo às lives de hoje, domingo, 16 do 8. Já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like, para não perder nenhum conteúdo. Vamos para as lives de hoje, lembrando, se faltou alguma live, já atualize aí nos comentários. Hoje tem a live Humberto e Ronaldo, às 14 horas. Lembrando que os links das lives estarão na descrição. E também tem a live hoje do Coronel, com Bruno Imarone, no canal Bruno Imarone, com participações. Felipe Araújo, Jefferson Moraes, Triu Parada Dura e muito mais, às 19 horas. Inscreva-se e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. E também tem a live Tereza Cristina, no Instagram, às 20 horas. E a live Bruna Flor, às 14 horas. E a live Embaixador na Amazônia, Gustavo Lima e Jonas Esticado. Horário de Manaus, às 17 horas e meia. E horário de Brasília, às 18 e meia. Inscreva-se e deixe o like, essas são as lives de hoje. Se gostou do vídeo, já comentem.